Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça lança a revista Doutrina Comemorativa dos 30 Anos da Corte. Ministros do STJ entenderam que prova obtida em revista pessoal feita por agentes de segurança particular é ilícita. E ainda uma reportagem especial sobre a proibição de animais de estimação em condomínio. O STJ Notícias começa agora. Ter um animal de estimação é uma alegria. Além de divertir, ele faz companhia e em alguns casos é recomendação médica contra a depressão. Mas ter um mascotinho em casa nem sempre agrada a todos. E isso pode complicar quando o lar do bichinho é um apartamento. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar que por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que desde que não representem risco a tranquilidade dos moradores, animais de estimação não podem ser proibidos em condomínios. A paixão de Bernardo lhe rendeu uma coleção incrível de animais de estimação. Ele já chegou a ter 100 bichinhos em casa. Hoje, além dos peixes, ele mantém 10 cães e 30 aves de várias espécies. Ararazul, cacatua, papagaio cinzento, tucano. Eles estão por todos os cantos do jardim. São a alegria do Bernardo, mas também representam muita responsabilidade. Se eu adquirir a responsabilidade de ter esse animal, eu tenho que tratar ele da melhor maneira possível. Eu não tenho que ter, como muita gente tem, um objeto de decoração. Não, não são objetos de decoração. Eu escolhi eles estarem na minha casa, então eles têm que ser bem tratados dentro da minha casa. Então vai um trabalho e um cuidado, que a gente tem uma dedicação diária, duas vezes ao dia. Tem a hora da recriação, a hora que eles ficam comigo, as horas que eles brincam. Muitas vezes, no dia tendo sol, eu coloco eles nos puleiros e dou banho neles. Então, assim, não é só um brinquedo. Não é um brinquedo, entendeu? Não é só botar água e ração. Eles requerem muita atenção e carinho. Todos os animais do Bernardo vieram de criadouros comerciais autorizados pelo Ibama e estão devidamente legalizados e registrados. Mas, mesmo assim, ele já teve alguns transtornos com vizinhos. Alguns desconfiados das aves raras que ele cria. Outros, do barulho que elas fazem. Já me denunciaram algumas vezes. Fazem barulho de manhã cedo e no final da tarde. Eu entendo, né? Mas é a minha paixão, procurei morar numa casa por conta deles, entendeu? Então, assim, até a gente aqui em casa, fazem barulho. De vez em quando, um quer chamar mais atenção que o outro. Lilian também já teve muita dor de cabeça por causa da Nina, a gata de estimação da família. O prédio em que ela mora não permite animais. Mesmo assim, ela decidiu manter a gata no apartamento. Por ser um animal bem silencioso, ninguém sabia que ela estava aqui na minha casa. Só que ela gosta de tomar sol na janela. Fotografaram ela na janela. Então, quando o síndico ficou ciente dessa denúncia, ele tomou as decisões, né? Que é notificação, ele me notificou e me deu um prazo para poder eu retirá-la do meu apartamento. O caso foi parar no STJ, onde a terceira turma decidiu que a Convenção de Condomínio Residencial não pode proibir genericamente a criação de animais nas unidades autônomas. Isso quando o animal não apresentar risco aos moradores e frequentadores do local. O relator do Recurso, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a Convenção Condominial, de acordo com o Código Civil de 2002, representa o exercício da autonomia privada. Mas as imitações são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário para verificar a legalidade e o respeito à função social da propriedade, conforme a Constituição Federal. Para ele, a gata não oferecia riscos e, por isso, poderia permanecer no condomínio. Todos os ministros da turma seguiram o voto do relator e a Lilian ganhou, na Justiça, o direito de continuar com a gata no apartamento. Essa decisão, ela corrobora com essa tese, né? De que a unidade restringir a propriedade, restringir o direito da pessoa ter um pet em casa é restrição ao direito de propriedade. O animal de estimação, ele cumpre uma função. Ele cumpre uma função de quê? De união, de direcionamento de afeto, de vínculo familiar, né? Então, de amor. Então, acredito que é incoerente proibir. Eles demonstram carinho num olhar, num aconchego ou numa lambida. Mas também lá fazem bagunça e sujeira. Pra alguns, isso não tem a menor importância. Mas pra outros, o amor pelos bichos, muitas vezes, é incompreendido. E aí surgem os conflitos. Principalmente quando envolvem bichos de estimação em apartamento. No Distrito Federal, por exemplo, ter animais é o segundo maior motivo de conflitos em condomínio. Perdendo apenas para as queixas de barulho. Se a gente puder elencar um hall de principais reclamações, a gente pode colocar aí barulho, dejetos e porte do pet. De acordo com Aldo, o dono deve respeitar as três regras, saúde, segurança e sossego, previstas na Lei nº 1277, que diz respeito ao direito de vizinhança. O dono do animal não pode permitir que esses três S sejam desrespeitados. Se eles forem desrespeitados, aí o limite do proprietário do imóvel, que ele pode até ser passivo de perder a guarda desse animal e retirá-lo do condomínio, é exatamente desrespeitar os três S, saúde, segurança e sossego dos vizinhos. Nem só de brigas de vizinhos são os processos judiciais envolvendo os bichinhos de estimação. Há casos em que uma disputa pela guarda do animal tem que ser resolvida na Justiça. O caso inédito foi julgado pela quarta turma do STJ, que reconheceu ser possível regulamentar as visitas a animais de estimação depois da dissolução de união estável. O ministro relator do Recurso, Luiz Felipe Salomão, reconheceu que o caso analisado envolve a proteção do ser humano e o vínculo afetivo com o animal. Os ministros, então, garantiram o direito do ex-companheiro visitar o cachorro de estimação após o fim do relacionamento. Precisa mensurar que aquele bichinho faz parte da história dos dois. Então, num processo de separação, o bichinho está presente naquela história. E assim, eu vejo muito como a guarda compartilhada. Seja para fazer companhia, alegrar a casa ou simplesmente por amor. A relação de amor é uma parte que é inexplicável. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Prova obtida em revista pessoal feita por agentes de segurança particular é considerada ilícita. Eu volto em instantes, não saia daí. Legenda por Sônia Ruberti O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias conversar com a nossa equipe de repórteres que traz alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa com uma decisão da primeira turma que manteve condenação do município do Rio de Janeiro por não aplicar o percentual correto em educação. Vamos agora saber mais detalhes dessa decisão com a repórter Samanta Pessanha. Não é isso, Samanta? Damaris, o município do Rio de Janeiro foi condenado por não aplicar desde 1999 o percentual previsto na Constituição Federal para manutenção e desenvolvimento do ensino por meio do Fundef e do Fundeb. O Tribunal de Justiça Estadual determinou que o município faça a reposição da diferença dos recursos não aplicados que chegam a mais de 2 bilhões de reais com incidência de juros e no prazo de 5 anos. Aqui no STJ, ao apresentar agravo interno questionando a decisão monocrática do relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho que manteve o acórdão do TJ o município alegou pela segunda vez a incompetência da vara da infância e da juventude para analisar a causa e também apontou insuficiência das provas produzidas para o cálculo dos valores que deveriam ter sido investidos. O relator explicou que a questão da incompetência do juízo da vara já foi definitivamente decidido pela corte em outro julgado de modo que não poderia haver novo debate pois o posicionamento encontra abrigo na jurisprudência do tribunal e não admite o reexame do tema. Em relação à alegada insuficiência das provas produzidas a pretensão do município contraria os fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias sendo vedada a revisão desse aspecto nos termos da súmula 7 do STJ. Obrigada, Samanta. E na terceira turma os ministros decidiram que o pedido de prioridade de tramitação processual por idade deve ser feito pelo próprio idoso. O repórter Jesus Mosquera tem os detalhes, né Jesus? Damares, o colegiado negou o provimento ao recurso de uma empresa que pedia a prioridade de tramitação em um processo pelo fato de um dos executados ser pessoa idosa. A companhia alegou que nada impede a parte contrária de indicar a existência de pessoa idosa como parte da relação processual já que a preferência legal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva afirmou que o artigo 71 do Estatuto do Idoso e o artigo 1048 do Código de Processo Civil são claros ao estabelecerem que a prioridade na tramitação processual deve ser pedida pelo próprio idoso mediante prova da idade. O magistrado lembrou que o entendimento está de acordo também com o artigo 18 do CPC que estabelece que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Obrigada, Jesus. E a sexta turma negou dois pedidos de habeas corpus da defesa do médium João de Deus. Conta pra gente, Jéssica. Bom, Damares, a defesa buscava revogar a prisão preventiva decretada em dezembro de 2018 ou a fixação de prisão domiciliar devido ao grave quadro de saúde do médium. João de Deus é investigado por abuso sexual contra diversos pacientes e por posse ilegal de armas. Em março desse ano, a justiça autorizou que ele fosse transferido para um hospital de Goiânia para tratar de um aneurismo no abdômen. Agora, novamente baseada nas condições de saúde do réu, a defesa recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que negou o pedido de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ao determinar o retorno à prisão por maioria de votos, a sexta turma do STJ concluiu que além de os decretos de prisão estarem devidamente fundamentados, João de Deus apresentou melhora desde a internação, o que permite a continuidade do tratamento na unidade prisional. O relator do caso, ministro Nefe Cordeiro, apontou a existência de ameaça a testemunhas e risco de fuga, com movimentação milionária de recursos nas contas do médium, ainda que não tenha havido saque de valores. O magistrado também lembrou que ao invés de os riscos terem diminuído após a prisão, surgiram novos indícios de práticas delituosas. A exemplo da ação penal que apura a posse ilegal de diversas armas e munições. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no giro da próxima semana, ok? Entidade de proteção ao crédito deve notificar o consumidor ao importar dados do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o CCF, sob pena de danos morais. Há três meses, esse homem que prefere não se identificar, recebeu uma notificação informando que seria incluído no Cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito. Ou seja, foi parar na lista de maus pagadores. Ele conta que emitiu dois cheques no valor total de R$ 1.300 e não conseguiu pagar. Eu tive problemas porque como eu trabalho em outra empresa, a empresa não me pagou, o cheque acabou voltando. Então eu teria que receber da outra empresa para poder quitar esse cheque aí. Como eu não tive condições, o cheque voltou. Quando um cheque volta duas vezes por falta de pagamento, o nome do devedor vai para o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo, o CCF, como explica este advogado. É um cadastro interno restrito às instituições financeiras, aos bancos, e é utilizado pelas próprias instituições financeiras a fim de avaliar crédito do correntista. O advogado diz ainda que é obrigação das empresas de proteção ao crédito notificar previamente a inclusão do nome do devedor no Cadastro de Inadimplentes, já que nesse caso qualquer empresa tem acesso à situação do consumidor. Sempre que houver um registro, uma anotação, um apontamento nos cadastros de restrição ou de proteção ao crédito, o suposto devedor tem que ser previamente notificado até para que exerça o seu direito de defesa, o seu contraditório, no seguinte sentido, olha, eu não devo, eu já paguei, não sou eu, é uma fraude. Mesmo que esteja previsto em lei, nem sempre o consumidor é informado quando o nome está sujo. Em São Paulo, um homem pediu danos morais depois que, sem prévia notificação, teve o nome escrito em Cadastro de Inadimplentes mantido pelo Serasa com base em informações extraídas do CCF. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o CCF tem caráter público e por isso a empresa não teria obrigação de comunicar a inclusão. Mas no STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue concluiu que o CCF é de consulta restrita e por isso não pode ser equiparado aos bancos de dados públicos como os cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais. Para a magistrada, o aproveitamento de dados do CCF em outros cadastros deverá ser notificado previamente ao consumidor. Com isso, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal Paulista para que a apelação seja julgada novamente observada a orientação sobre o dano moral. Prova obtida em revista pessoal feita por segurança particular é ilícita. O entendimento é da quinta turma que em decisão inédita concedeu o habeas corpus para absolver e soltar um homem preso por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o acusado a cinco anos e dez meses de reclusão por tráfico de drogas. A condenação teve como fundamento prova recolhida por agentes de segurança privada da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O relator do habeas corpus impetrado pela defesa no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, considerou a prova ilícita porque a revista foi ilegal. Para o ministro, a Constituição Federal deixa claro, somente as autoridades judiciais e policiais e os seus agentes estão autorizados a realizar busca, domiciliar ou pessoal. De acordo com os autos, o homem passava pela catraca de uma das estações da CPTM como uma mochila nas costas quando foi abordado por dois agentes de segurança da empresa. Eles acreditavam que se tratava de vendedor ambulante, fizeram uma revista e encontraram dois tabletes de maconha. O ministro Joel Ilan Passiornik entendeu que, com o reconhecimento da ilicitude da revista pessoal e de todas as provas decorrentes dela, o acusado deve ser absolvido e solto. Depois do intervalo, é lançada a quinta edição da revista Doutrina. A obra faz parte das comemorações dos 30 anos do Tribunal da Cidadania. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. A marca, sócio e torcedor vai permanecer sob domínio da empresa que a registrou no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O São Paulo Futebol Clube queria anulação do registro de exclusividade, alegando vício de legalidade. Mas, para a terceira turma, a ação teve início após o término do período prescricional. Entendo o caso na reportagem de Jesus Mosquera. Para decretar a prescrição, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo fixa em cinco anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados a partir da data da sua concessão. A marca Sócio Torcedor foi registrada no INPI em 2002 pela empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções. O São Paulo propôs o processo de anulação em 2010, portanto, oito anos depois. Mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos de concessão do registro foram contaminados por vício de legalidade. Ou seja, poderiam ser invalidados pela administração pública mesmo se decorrido o prazo de prescrição. A ministra Nancy Andrigue foi a relatora do recurso especial interposto pela empresa Recanto Consultoria. Para ela, a anulação do ato administrativo após o prazo prescricional só é possível em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos. A ministra acrescentou que casos como esse devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. A relatora também lembrou que desde o início da relação processual o INPE pedia a decretação da prescrição e defendia a validade do registro em questão. O artigo 5º da Constituição já diz todos são iguais perante a lei sem distinção e a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência assim como a resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça vem para confirmar esse princípio. Preocupado em assegurar a dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça lançou o selo de acessibilidade e inclusão. O selo foi elaborado pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ. A ministra Nancy Andrigue, presidente da comissão, afirma que o selo tem o objetivo de sensibilizar os colaboradores da corte e incentivar as unidades do STJ a tomar medidas para aumentar a acessibilidade das instalações e serviços prestados pelo tribunal. Fazer do STJ um caminho para essas pessoas que possuem deficiência. Então, é muito importante para todos nós a empatia é o que nós estamos querendo desenvolver com esse selo para que todos engajados alcancemos o objetivo maior que é tratamento igualitário e com muito respeito e afetuosidade dessas pessoas com deficiência. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, assinou a instrução normativa que regulamenta a certificação. Para ele, é necessário dar uma compensação física para aqueles que têm qualquer tipo de deficiência. Nós estamos muito preocupados em que o acesso seja só não dos nossos funcionários, mas também dos usuários do Superior Tribunal de Justiça. Eu penso que essa preocupação já é um... deixou de ser mera preocupação, saiu do plano ideal para o real. Nós tomamos uma série de atitudes para concretizar mesmo o direito de acesso a aquelas pessoas que lidam com essa dificuldade. A Escola Corporativa, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Gestão de Pessoas foram as primeiras unidades a aderir ao selo. Simone Pinheiro Machado, coordenadora da Comissão de Acessibilidade, diz que já existem ações para colocar as iniciativas em prática. Tem um guia de participação, então as áreas já vão receber em formato digital e acessível, e não impressa, para respeitar também a sustentabilidade, e a gente leva até as unidades e começa a fazer todo o trabalho, já tem todos os requisitos. cada selo tem um mínimo de dez requisitos que precisam ser cumpridos num prazo de três meses. Então, muitas vezes são coisas simples, mas pela falta de informação que o tema gera muitas vezes para as pessoas, elas imaginam que é uma coisa gigante. E não, ela pode ser feita paulatinamente. Superior Tribunal de Justiça lança a revista Doutrina Comemorativa dos 30 Anos da Corte. Ao todo, são 45 artigos sobre diversos temas jurídicos. A edição comemorativa dos 30 Anos do STJ tem como proposta apresentar coletânea de artigos com temas históricos, atuais e importantes na missão de realizar a justiça. Esta é a quinta edição da revista Doutrina. As publicações anteriores contavam com artigos de especialistas, magistrados e ministros em atividade na casa. Nessa publicação, o ministro diretor da revista Mauro Campibel Marques inovou e acrescentou à coletânea artigos doutrinários dos ministros aposentados do STJ. A intenção não foi outra senão trazer os artífices da corte a que eles construíram, iniciaram a construção da história deste grande Tribunal Nacional que é o Tribunal da Cidadania Brasileira. A primeira revista Doutrina foi lançada em 1999 em comemoração aos 10 anos do Tribunal da Cidadania. Desde então, elas são publicadas a cada 5 anos. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, a edição tem uma importante contribuição para o ambiente jurídico. eterniza a memória dos ministros nesses 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Comemoramos um sucesso que foi a criação, 30 anos de sucesso de criação do Superior Tribunal de Justiça e dão uma contribuição à comunidade jurídica. Participaram desta edição 26 ministros de hoje e 19 ministros de sempre. Os 45 estudos sobre temas jurídicos preencheram 1.072 páginas do exemplar. Eu penso que essa modesta contribuição que eu deixei aqui no livro graças ao honroso convite pode ser um momento de reflexão para todos quantos venham a tomar conhecimento desse pequeno artigo. O ministro aposentado Costa Leite foi o primeiro diretor do gabinete da revista do STJ. Ele fez um agradecimento ao ministro Mauro Campibel Marques pela oportunidade que deu aos aposentados. Pelo lançamento do quinto livro de doutrina da revista do Superior Tribunal de Justiça surgiu a ideia feliz ideia de termos também a revista com obras com artigos doutrinários. Isso deu uma dimensão muito grande no plano institucional. O ministro aposentado Gilson Dipe abordou um tema atual e relevante a dosimetria das sanções por improbidade administrativa. Um tema tormentoso e um tema do momento que diz respeito não só ao direito administrativo como ao direito eleitoral que é a questão da improbidade administrativa e a aplicação da lei de improbidade administrativa que suscita tantas dúvidas e tantas controvérsias quanto digamos a em especial a condenação e aplicação da pena onde não se tem parâmetros como se tem no direito penal. Como a publicação é histórica foram impressos 250 exemplares que serão distribuídos aos participantes e as bibliotecas jurídicas. A ideia é investir na revista em formato digital. A versão online já está disponível na Biblioteca Digital Jurídica ABDJUR. Para conhecer o conteúdo basta acessar o site www.bdjur.stj.jus.br Essa doutrina agora fica disponibilizada para consulta pela rede mundial de computadores o que sem dúvida contribui para difundir cultura a melhor cultura jurídica e também por isso estamos muito felizes. O STJ Notícias está chegando ao fim na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na corte acompanhe o Tribunal nas redes sociais e também na página do STJ na internet eu fico por aqui obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa até lá Tchau